E aí família, tudo verde com vocês? Já cedinho aqui pra trazer informações do verdão pra vocês, né, ainda sobre o mundial. Então deixa o like, se inscreva e ativa o sininho de notificação aqui também pra você não perder nada aí dessa cobertura. Lembrando que é um vídeo patrocinado pelo OnFootball e você pode acompanhar tudo que tá rolando aí no mundo do futebol, no aplicativo do OnFootball, além de tudo, né, você pode ter aí na palma da sua mão a informação fresquinha sobre o que tá rolando lá no mundial, né, as últimas notícias do verdão, do Chelsea, enfim, baixe o OnFootball que é totalmente gratuito e você também pode assistir a Bundesliga ao vivo e de graça. Então vou deixar o link pra você baixar aqui embaixo na descrição, belezinha? Bom, já pedi o like, já pedi que se inscrevesse no canal, vamos lá pras informações do Palmeiras, né, eu queria começar falando sobre o que a FIFA fez. A FIFA vetou a segunda camisa do Palmeiras, a camisa branca do Palmeiras que tem escritas, né, por conta das escritas. Não pode ter nada, é uma chatice realmente. Não pode ter nenhum detalhe, nenhuma escrita. A única coisa que pode ter, inclusive, do patrocinador é um escrito aqui, que pra mim ficou maravilhoso, né, que é só aqui assim e não tem nas mangas e não tem aquele monte de patrocínio espalhado pela camisa. Só que o Palmeiras não vai poder usar a sua camisa branca. Essa, né, a nova. O Palmeiras pode usar a antiga, que inclusive eu tenho uma, que foi a segunda dessa daqui. E essa o Palmeiras pode usar. Mas, Cássia, por que o Palmeiras vai trocar a camisa na final do Mundial? Parece que o mandante é o Chelsea e eles escolhem os uniformes. Então, se eles escolherem o uniforme azul, o Palmeiras não pode ir com a verde, né, que eu acho que vai confundir. Agora, se eles usarem a amarela, não tem problema do Palmeiras ir com a verde. Vamos aguardar aí pra ver se o Palmeiras vai precisar usar a branca, a outra branca, não a nova, porque a nova não pode, acabei de falar. Ou se o Palmeiras vai usar realmente a nova verde. Eu queria que o Palmeiras usasse a verde, gosto do Palmeiras de verde, é a que eu mais gosto. Inclusive, a camisa nova tá maravilhosa, gente. Queria, mas 300 conto não dá. Bom, eu tô aceitando um presente de aniversário atrasado ainda, viu? Pode mandar que eu aceito. Mas, brincadeiras à parte, tomara que o Palmeiras vá de verde, né? Vamos aguardar pra ver o que o Chelsea vai escolher aí. Mas a camisa nova branca não vai poder ser utilizada, belezinha? É, o outro assunto que eu queria tratar aqui com vocês é pra vocês não caírem nessa. Por quê, Cássia? Gente, ontem muito foi comentado sobre o Thiago Silva. A entrevista que o Thiago Silva deu. É, o Thiago Silva elogiou o Palmeiras, falou que gosta de jogar contra o Palmeiras. O Palmeiras é uma equipe muito forte. Em nenhum momento ele desmereceu o Palmeiras. A única frase que deixou o torcedor do Palmeiras aí, eu posso dizer, angustiado, foi porque ele falou que a imprensa, tem gente falando e tem que respeitar o Chelsea porque estão colocando o Palmeiras como favorito. Mas isso é mentira. Eu não vi ninguém colocando o Palmeiras como favorito. Ninguém da imprensa. Gente, ninguém. Quando o torcedor do Palmeiras fala que o time do Chelsea não é tudo esse monstro que a gente imaginava, não quer dizer que a gente está desmerecendo o Chelsea. Quer dizer que a gente está pensando que o Palmeiras, nessa falha do Chelsea, o Palmeiras pode ir lá e fazer o seu melhor e passar pelo Chelsea. Não que o Palmeiras vai amassar o Chelsea ou que o Palmeiras é superior que o Chelsea. Não é. Gente, nenhum clube sul-americano que estivesse aí na final desse Mundial seria o favorito contra o Chelsea. Nenhum. Nenhum. Estou dizendo brasileiro, qualquer um sul-americano. Não seria. Então, ninguém, Thiago Silva, está colocando o Palmeiras como favorito. Favorito são vocês. Né? O Palmeiras pode surpreender? Pode, porque futebol é assim. Estou torcendo muito para que isso aconteça. Mas favoritos são vocês. É um futebol diferenciado? Vocês têm jogadores diferenciados? Mas o Palmeiras tem o dele. O Palmeiras tem a união, tem o Abel, que é inteligente, tem a torcida aqui ansiosa para essa final e esperando para abraçar todos os jogadores, assim, mesmo de longe, né? Mandando aquela energia positiva. Apenas isso. Tá bom? Nós não somos o favorito. Não caiam nessa aí, torcedor. Não caiam. Belezinha? Era o recado que eu queria deixar para vocês. Se aparecer mais informações, eu volto mais tarde aí. Belezinha? Tamo junto. Um beijo, um abraço. A gente se vê. Até mais. E avante, palestra.